rodada vem começando sobrevivendo, Gabriela! Puta merda! Saímos da balada que horas ontem? Ah, a gente ia dar balada, aí depois as pessoas falam que a gente não trabalha. As pessoas falam que a gente não trabalha. É, povo acha que ser youtuber é fácil. São 8h13, tá? 8h13. Já estamos atrasadas, era pra ter que começar 3 minutos atrás. É culpa da Gabriela. A Gabriela é uma das pessoas impossíveis de trabalhar. São mesmo. Só não é pior que outras pessoas. que nem chegavam pra trabalhar. Já deixe seu like desde o início, porque o rodado NBA está aqui para você ficar feliz, pra você, nessa véspera de feriado, você já ter a sua primeira alegria. Porque a alegria de amanhã é a do feriado. A alegria de hoje é assistir o rodado NBA. Eu quero falar, Bruno, uma coisa que tem pessoas assistindo. Por favor, o que você quiser. 60% de vocês não é inscrito no canal. Como? Que assiste o vídeo. 60% das pessoas que assistem a gente, o rodado não são inscritos no canal. Se você é um desses 60%. E está assistindo. E está assistindo agora, eu vou te dar agora uma oportunidade maravilhosa de você clicar aqui no inscrever-se. Aí você já clica, porque isso é importante pra gente. É. Vocês falam, a gente ama o canal Chuá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você ama o canal Chuá, você é inscrito. Se você não está inscrito, você está errado. E você tem que seguir as nossas redes sociais. Porque você fica sabendo de tudo. É um ciclo sem fim. Aliás... É um ciclo sem fim. Siga mesmo essa semana. Entra essa semana e a próxima. É, é verdade. Porque tem muita novidade. É verdade. Real oficial. Pra porra. E se você já é inscrito e já segue, deixa seu like agora já, porque o vídeo vai ser maravilhoso. Eu já te aviso desde já que esse vídeo é épico. Por que é épico, Gabriela? Porque tem a gente? É? É lógico. Ah, então tá bom. Mas tem uma novidade aí nesse vídeo, que vai acontecer no meio do vídeo. Tem. Tem. Parece que você gosta de sair antes. Pra você que gosta de sair antes, você já segura a sua emotion. A gente vai falar no meio do vídeo aí, no meio, próximo do fim, talvez assim, pra você não já apertar lá na frente e já querer saber a novidade. Porque nós sabemos que vocês são ansiosos que nem nós. Eu não sou ansiosa. Eu sou. Eu não sou mesmo. Oi. Vamos falar quem é mais ansiosos que aqui. Lógico. Se a gente for colocar numa pirâmide, você é a última. Obrigada. Mas você é ansiosa também. Eu sou a penúltima. Não é não. Mas eu vou falar do Tony Parker. Tem duas coisas que a gente tem que falar. Tony Parker? Tony Parker que aposentou e fez uma offense T e colocou todo mundo. E colocou todo mundo na pátiocha do esporte, que estava lá. E tirava fotinhos. Croissant. Croissant com chocolate ou chocolate. foi incrível. Maravilhoso. Parabéns. E é muito bonito. Você olha lá no ginásiozão lá do Spurs. Estão os três lá no alto. Estão o Tim Duncan, o Ginobili e o Tony Parker. Era o triozinho maravilha. Trio maravilha. Tem muita piada. Aguentem. Eu preciso soltar. Ah, tudo isso aqui ó. Curry Newton. Boa noite. Aisha Curry é vista com o Stephen Curry indo receber um prêmio aonde Carol? Com o helicóptero. Na Barret, que é uma revista. Na Barret, que é uma revista. Na Barret, que é uma revista? Isso é importante essa de nome, de renome, porque ninguém chama Stephen Curry se é uma revista pequena. Só revistas grandes chamam Stephen Curry e Aisha Curry. Na verdade, foi ela que recebeu o prêmio. Eu tomou mais um. Então é a primeira palavra que você tem que falar. É Aisha. Eu falei, Aisha Curry. Mas eu falei, você tem que ser Curry. Porque agora ele não tá jogando. Então, tudo que ele vem aqui no nosso canal, ele tem que ser como cônjuge. Porque como jogador ele não... Vem aqui ontem que tava no banco, não tava? Não sei. Tava de terninho lá, sem gracinha. Tava de... Tomando o pau do... Vai. Por que você precisa falar que tava tomando o pau do Lakers? Porque tava. Por que você precisa falar assim? Mas tudo bem gente, esqueci aqui 2020. Brigaram, brigaram bravamente contra o Lakers. Brigaram bravamente contra o Lakers. Por que você precisa falar que perderam do Lakers? Eu acho isso é necessário. Ah, é lógico. É muito fácil quando você monta um time cheio de caras bons, e aí você vai lá e ganha. É muito fácil. Eu quero ver do jeito que a gente tá hoje. É, eu quero ver ganhar sem vocês. É, eu quero ver ganhar do jeito que o Golden State tá. Sem nenhuma estrela. Porque o Golden State sim, é o Golden State raiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Boston e Dallas. Não, Bruno. Se anima aí. Boston e Dallas. Jogão, Kemba Walker. 29 pontos. Jelinho Brawl, 25 pontos. O Boston tá jogando super bem mesmo com o Hayward Key. Vai ficar 6 semanas só fora, que não foi tanto, né? Pra que... Pro que já aconteceu, né? Mas o Boston tá como? Redondo, redondo. Porzinho que você também jogou super mal, enfim. Mas quem jogou bem? Luquita da Galera. Luquita da Galera. Euroliga também. Euroliga. O que que ele foi lá na Euroliga já? MVP da Sinais. E? E ganhou o seu título no Real Madrid. O pessoal fala assim, ah, mas o college é muito melhor. Amigo, vamos bater um papo aqui agora. Na broderagem. Até coloquei meu celular no bom. A Euroliga forma os grandes atletas europeus que jogam na NBA, pra você que não sabe. Nós temos exemplos de Bogdanovich, nós temos o Lucadonte. Os dois Bogdanovich. Os dois Bogdanovichs. Rick e Rubio. Então, nós vamos começar aqui a te mostrar o creme de la creme. O que ele também lá, entendeu? O que as coisas acontecem lá. Como funciona? É porque as vezes a gente fala, fica muito na parte teórica, né? As pessoas, nossa, deve ser muito bom a Euroliga. Nossa, onde está a Euroliga? Depois a gente vai te mostrar onde está a Euroliga. Então fica ligado agora que vai ter o top 10 da sétima semana da Euroliga. Porque a Euroliga tá rolando, a Euroliga é da hora. Recomendamos muito assistir. Assiste o top 10 e depois a gente vem com uma dica muito importante. Começando com Artura Gudaitis, que pega o rebote e crava para a Olímpia Milano. Na nona colocação, a dupla do Zenit. Gustavo Aion no passe e Austin Hollins na enterrada. No oitavo lugar, Scott Wilbeckin, da linda assistência. E Tarek Black, marca mais dois para o Maccabi Tel Aviv. No sétimo lugar, mais uma para a galeria de enterradas do top 10. Agora com o Mike James, que deixa Kyle Hines livre para martelar para o CSKA. No sexto lugar, o primeiro toco da lista. Jordan Lloyd, do Valencia, parando o Olympiacos. Em quinto, o australiano Jack Landale encara a defesa do Barcelona. Faz a sexta e sopra a falta. Início forte dos Alguires. No quarto lugar, a jogada da vitória do Asdel sobre o atual campeão CSKA. Jordan Taylor, de três. Em terceiro lugar, trabalho de equipe do Panath Naikos. Da Sean Thomas rouba a bola e arma o contra-ataque. Nicolates dá uma assistência sensacional. E o próprio Thomas finaliza com um chutaço de três. Segundo lugar, jogadaça de Nicola Milutinovi. O pivô do Olympiacos atropela a defesa do Anadolu. No topo da semana, Lorenzo Brown, do Estrela Vermelha. O armador voou para enterrar para cima do Real Madrid. Esse foi o top 10 da sétima semana da Euroliga de Basquete, que você curte só aqui no DAZON. Tá vendo? Você quer dunk? Você quer assistência maravilhosa? Você quer toco? A Euroliga também tem tudo isso. Que maravilhoso. Então é isso, gente. Vocês que estavam aí reclamando... Reclamando não, chateados, né? Que não podiam assistir a Euroliga. Nós estávamos chateados. É muito chateado, sério, gente. Mas agora a DAZON está fazendo essa para nós, entendeu? Então, gente, sério, vamos deixar o link aqui embaixo. Você clica nesse link. O legal é que você tem um mês de graça também para assistir. Então você pode clicar de boa e assistir um mês. Se você curtir e experimentar, porque tem muitos outros esportes. Se você entrar lá na DAZON, você vai ver uma série de coisas maravilhosas. É incrível, porque você entra por alguma coisa e tem mais 30. E é maravilhoso. Então dá aquela conferida lá, ajuda a nós. Sem merchanzão, hein? Realzão. Dá uma conferida. Vai lá que, mano... A Euroliga... A Euroliga é da hora. Assiste a Euroliga que vale muito a pena. E o legal é assim, que os jogos ficam lá, porque geralmente, pelo fuso horário, os jogos são 3, 4 da tarde. A gente sabe que a maioria trabalha, não sei o quê. Mas você pode chegar em casa e assistir depois. Não é ao vivo, mas tá lá. Você pode assistir. Exato. Não sei como é que eu me cadastro na DAZON e tal. Entra aqui, ó. Nesse link que a gente deixou. É um link exclusivo também. Você dá aquela força pra gente, se você se cadastrar pelo nosso link. Então não vai direto. Vai no nosso link, cara. E manda o nosso link pros amigos. E manda o nosso link pros amigos. Porque lá você tem um mês de graça. Você assiste a Euroliga. Você coloca os amigos pra assistir pelo menos um mês de Euroliga. Se você aprovar a Euroliga, a gente quer saber. A gente não quer. A gente quer dar esse presente pra vocês. A gente quer ter um retorno. Então dê a opinião do que vocês acham da Euroliga também, depois desse um mês. Se você curtir, você continua. E aí você assiste a Euroliga. Com a gente. Sempre com a gente. Comenta com a gente. Vive com a gente esse momento maravilhoso. Então é isso. Próximo jogo, Gabriel. Toronto e Clippers. Olha só. O encontro do Traíra. É triste, porque o Kawai, se tivesse no Toronto, Toronto ia ser candidato a ser campeão. Não sei se ia ganhar, mas ia ser campeão. Porque assim... Puta, velho. O time tá redondinho. Ele encontrou seus ex-colegas. Colegas de só um ano. Sabe por quê? Porque ele foi só fazer um camp de verão com seus amiguinhos. Ele foi lá em Toronto, fez um camp de verão e foi embora. E trouxe o título pra ele. Assim, vamos aí nesse camp. O problema é que, sem torcedor de Toronto, você vive entre uma raiva e um amor com ele. Porque você fica puto que ele só jogou um ano e o time foi embora. Canadense não tem amor. Canadense é amor. Você é uma filha da puta, ele é bom enganar a gente. Não, não tão. Não tão porque é uma coisa... O ódio vem também da massa. Porque se ninguém fala mal dele, se ninguém tá ruim, você fica tipo... Ai, eu vou xingar ele na internet. Ninguém gosta de ser abandonado assim, não. Ah, Bruno, pelo amor de Deus. Você vai lá, vive um grande amor com a pessoa, a pessoa te abandona na primeira oportunidade que ela tem pro time que não tem título, de novo. Não vai ter de novo. Aí você fala... Caralho! Por que que você trocou a gente por... Se você tivesse ido pro Lakers? Se você tivesse ido pro Golden State? Sei lá, pra algum outro time que ela... Quem quer ir pro Lakers? Quem quer ir pro Lakers? Eu quero. Eu quero ir pra Los Angeles, que eu não fui merda. Mas é isso, fala do jogo. Foi um jogo pau a pau. Clippers ganhou, jogou pra caralho. Lou Williams fez 21 pontos e 11 rebotes. Lembre desse Lou Williams, porque ontem o Ash Book falou... Não vou falar que falou merda, mas quis falar pra fazer gracinha com o Williams. Mas beleza, é um cara que tá jogando pra caralho. A gente tem aí pelo menos uns 6 times favoritos aí a serem campeões. Né? Esse ano é um ano legal de assistir NBA. Ai, a pessoa começou a chorar na mão. Que não tem Golden State, esse ano apelou. 7 anos que o Golden State vai pra playoff e 5 que vai pra final. Lakers e Phoenix. O Phoenix é a pedra no sapato. Kuzma voltou com 20, 23 pontinhos. Estou em oitavo, é uma vitória só a diferença, até o quarto. E Caio Kuzma que mandou as bolinhas de 3 no final. Foi ele que comandou o time. Quem precisa de LeBron James e Anthony Davis? Precisa só de Caio Kuzma. Hoje eu tive essa notícia. A gente sabe que, não sei, em abril... E eu vi uma galera já comentando aqui. Ah, nossa, eu sou torcedor... Amo vocês, sou torcedor do Lakers, mas não tô mais com vontade de assistir porque vocês estão hateando... Você tem que entender, coleguinha, que se o LeBron fosse jogar no Sacramento... A gente já tá torcendo. A gente ia hatear o Sacramento. Porque... Ele tava no Cleveland. Hoje a gente só tem a mão pelo Cleveland. É assim que funciona. Você tem que entender que pra onde os caras fodas vão, a gente acaba dando aquele hate. Principalmente quando vira a última mão. É hate, é corneta. Não, gente. Cornetada. É o hate. É o hate. A gente vai fazer uma rodada falando só bem. Você quer dizer que a gente odeia o LeBron? Não! Pô, eu amo o LeBron. Pô, o LeBron vai chegar aqui. Eu vou abraçar ele. Mas é que a gente é isso, Chuazeiro. Quem tá com a gente? Pelo amor de Deus. Um, dois, três. Tô fora. Enquanto o time começar a ficar pelão, ele vai ter aquele hate. Ah, mas vocês eram modinhas do Golden State. Éramos, por opinião nossa. E vamos ser de outra coisa. Ai, gente. Tá tudo bem, né? Atlanta e Denver. Puta, se tem um cara que eu não gosto... Não, continua. Eu quero muito saber. O Trae Young. Você não gosta do Trae Young? Não. O Trae Young tem cara de... Ai, meu Deus. A Gabi tem raiva do Trae Young por causa do don't que tinha no passado. Também. E aí, isso não é por culpa dele. É sim. Não é. Ele tem cara de ser um pouco... Tudo bem, eu estou julgando completamente uma pessoa pela imagem, né? Mas foda-se. Mas tá jogando pra caralho. Puta que pariu. Nossa, eu tô indo um rolinho nesse jogo agora. Deixa nos comentários como é que você fala rolinho na sua cidade. Porque cada cidade do Brasil fala de um jeito. Alguns falam rolinho, sainha, caneta. Tem vários. Deixa aí nos comentários. Olha. E nesse jogo, o Werther saiu machucado, mas aí o Trae Young deu conta do... Só pra falar que... Esse jogo é só pra falar que o Trae Young jogou pra caramba. Mais de 40 pontos. Não tem 40 pontos. Não tem como não falar do Trae Young. Cleveland e Filadélfia. 97 ou 98. Quase que o Cleveland leva. Olha, a gente ia falar a vitória do Cleveland. Mas é que o Filadélfia... Esse ano... Chuá é Cleveland no Oeste. Puta merda. Vamos Cleveland! Vamos Cleveland Cavaliers. Vai... Nossa, vai pros playoffs. Vai tirar sabe quem nos playoffs? Orlando Magic. Nossa, Orlando também tá na verdade. Nossa, Orlando, pelo amor de Deus. Não vamos falar do Orlando. É, mas vai... Não vai. Vai ficar fora. Vai ser Cleveland. Cleveland Cavaliers. Mesmo ganhando o Filadélfia ontem, a gente ainda continua não acreditando. Sabe por quê? Cleveland tem quem? Kevin Love. Tris Antônio. Tris Antônio. Por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo isso porque a gente sabe que é o time do Jones e aí ele não vai abandonar o canal e vai voltar só pra poder brigar com a gente. Jones volta pro canal. Não podemos entender com isso. Coitada, ele já deve tá... Nossa Senhora. Vamos falar do melhor jogo da rodada de ontem. Houston e Clippers. James Harden. Acabou com o jogo. 40 e 70. Não, melhor coisa. O Doc Rivers foi expulso e o... Ah, o Austin Rivers foi expulso. Austin Rivers foi aqui. Vai. E ele tuitou. E ele tuitou. Ele falou assim, quero ver como é que vai ser o dia... O dia... O ação de graça vai ser estranho esse ano. Vamos lá. O Doc Rivers é técnico do Clippers. E o Austin Rivers tá jogando no Houston agora. E é pai e filho. E pai e filho. Pra quem não sabe. E tava... Tava jogo pau pau. E aí o Doc tomou duas faltas técnicas. E foi. Tem que ser expulso. E ele foi saindo. Só que ele foi reclamando. Só que ele falou que ele tava reclamando de uma... De um tempo... O Austin Rivers já tava pedindo. Pedindo a técnica. E aí... É uma técnica. E aí ele tem que ser expulso. Daí no que ele tá saindo, o filho tá dando tchau. Tipo rindo, rindo, rachando de rir. Puta, mas é uma outra hora. Imagina se eu puder zoar seu pai. Falou, meu pai tá estressadinho. Tchau, pai. Que liga divertida. É assim. Fun game. Funny liga. Que liga divertida. Imagina assim, mano. Vai ser engraçado, né? Ah, e aí o watchbook... Então, é que eu quero hit as uma... Hit as não. Cornetar, né? Cornetar é uma palavra muito melhor. Porque o Patrick Barfler foi o que defendeu o... O Harding que meteu quanto? 45 mil pontos. E aí ele falou. Nossa, mano. Sério? Vocês acreditam ainda que o cara... 47 pontos. 47. Vocês acreditam que o cara ainda defende? Ele tá enganando vocês. Pra defender isso, o cara meteu 47 pontos. Eu achei um pouco ousado da cara... Do rolê dele. Olha. Isso aí tem um nome. Isso aí é a camisade falsa. Já assistiu já? Carrossel. Ah, classic watchbook, né gente? Classic watchbook, né? Trash talk purinho. Escrotinho. Escrotinho. Já assistiu Avenida Brasil? Já assistiu Avenida Brasil? Quando a Carminha se fazia de amiga e não era amiga? Sim. É isso aí. Parou o Brasil. Era muito boa essa galera. Parou o Brasil. Todo mundo queria saber o desfecho de Avenida Brasil. Era a Carminha. A Nina. Tinha o Tufão. Tufão jogava futebolzinho. Tufão. Aí tinha o chupetinho. E o pai? Como tinha o pai? O veléco, porra! O veléco. O veléco. O veléco. O veléco. O veléco. Essa era uma das melhores novelas. A abertura era... Oi, oi, oi. É. Kuduro, né? Desça Kuduro. Mano, que novela da hora. Acho que foi a última novela da hora que eu assisti. Fiquei abriu. É a última novela que eu assisti. Ponto. Essa última novela da hora eu assisti foi Errei do Gado. Sou... Com o Mezegna. Bruno Mezegna. Que Errei do Gado, né? Bruno Mezegna. Ah, é porque você é a galopeira nossa. Você era a nossa Amazona. Ok. Meu pai brincava comigo essa piada. Nunca tem como me esquecer. Aê, Bruno Mezegna. Bruno Mezegna. Pai, oi. Técnica pra você. O que a gente podia falar? Pai, pai. Tchau. Técnicas. Nossa, podia muito, né? Tchau, pai. Nós dissemos no início. Uhum. Já vamos falar. Fale pra eles, Bruno. Fale pra eles. Já temos novidades pra vocês. Só assim, pelo amor de Deus. E o Adidas Supes, ele acabou. Não acabou. O Adidas Supes está de volta. A Adidas Supes está de volta. Vai rolar no final de semana que vem, no sábado. Que dia que é sábado, Gabriela? 23 de novembro. E como os chuazeiros tem que fazer pra participar do Adidas Supes? Vai lá no Facebook do canal Chuá e se inscreve no link disponível. Você clica aqui no link, você vai direto cair na página do Facebook do canal Chuá. Lá você tá no post, você lê tudo bonitinho. E lá tá o link pra você escrever a sua equipe. Exato. Você pode escrever a sua equipe. Tanto garotos quanto garotas. Vamos ter um campeonato dividido esse ano. Maravilhoso. Então se inscrevam. Meninos e meninas. Tem time pra todo mundo. Vai ser muito louco. A gente espera vocês. Vamos estar lá curtindo também. Vai ser da hora. Tá vendo, Gabriela? O que a gente falou no início? Quer ter muita novidade. E vai ter muito mais. Beijo, tchau. Foguinho. Chuva, ganhei. Pedra. Ah, quer dizer... Vai, pai. Isso aí, ok. Fênix.